Música Não acorde né Lidia, o cachorro vai em qual? Não acorde Ei moleque Olha só galera Vou mostrar para os meninos, vocês merecem Acabamos de falar no gamelinho raro Olha só Rodei dali pra cá Cadê a volta? Eu sou amarelinho aqui E olha ali pra vocês Olha a hora no Hunter Mate aqui 11 horas e 23 Sávio meu querido Uma maiada Sávio Quem disse que não há viados bons nesses mapas né Vamos meter bala na bichinha Acabamos de comentar Acabamos de comentar Acabamos de comentar aí né Lucas Eu estava falando dos raros aí Parece né Mas como sempre A bichinha desceu lá O morro Mas ficou registrado já na mira Galera da live Já pôde ver Estou só ajeitando o viadinho aqui Joguei urina Estou me reposicionando nesse topo ali Para poder buscar O sem vergonha Tarde sim Tarde Gustão É tu é? É senhora Olha só Gustão Caçada aos gamelos Rapaz Acabei de botar os olhos Numa gamela maiada ali Acabei de avistar a bicha Ela tá aí No desmai Rapaz olha só A elite do Brasil Só leva um 40 Olha Não tem mais leve aí Parece que o Doc facilitou Depois não quer mais facilitar Próximo cachorro Eu vou botar o nome de Doc Para eu xingar ele O tempo todo Sabe eu só avistei a bicha Sabe Ela sumiu lá Atrás do barranco Do desmai Até o machinho chamou agora Pois é Estou nos rastros de uns aqui Talvez sejam os mesmos Não Mas é O que chamou Foi aí para o teu lado Então provavelmente é o mesmo sim Só que a gamela malhada Ela estava no canto do campo Aqui da frente E ela desceu um desnível ali Acho que desapareceu Rapaz um porco vai me atacar Ah mas eu morri pelo porco Para poder pegar o gamelo Não para pegar a raposa Outro dia Dispensei naquela raposa De 30 pontos Dispensei o gamelo E morri por leitão Não não Ela está ao contrário Não está entre eu e você Que porco desgraçado Não Eu estou na saga da feminina Aqui Mas foi sacanagem A galera da live Viu o bicho ali E esse machinho Tu sabe Espantou aí Que é o que chamou Agora Estou certo De que ele vai já Cruzar o campo Aqui do meu lado Porco bem infeliz Esse aqui Não Os porcos Podem sacanear o cara E aqui O que aconteceu Eu vi a bicha na mira A feminina Ela estava ali Assim A uns 140 metros Olha lá Não Agora é outra Aquela feminina Que está ali na mira Não é amaiada Não é amaiada O doc sem vergonha Meliante Agora aquela outra Olha lá Uma menina Não não Salve Não Isso é impossível Ah não acredito Uma menina Galera Que loucura Cara Que loucura Uma fêmea menina Uma comum E uma Aliás Uma menina Uma melânica E uma malhada Tá doido A malhada E a melânica Junto Como eu tenho A malhada Já empalhada Sávio Cara Comenta isso aí É possível Um negócio desse Olha O mapa está bom O mapa está bom Calma aí Calma aí Bala 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 E a menina Que loucura Que loucura Olha lá Bonita Malhada Melânica Deixa as duas Entrar no mapa Não é menina Melânica Então Uma melânica Vou tentar pegar Pelo menos Toda Sai do meio Folha Tu viu Que sacanagem A folha Tampou O vento Soprou bem Do lado Quando eu atirei Nela Oxe É uma melânica Uma malhada Uma melânica Uma malhada Junto Cara Tô indo na live Que agora Cheguei no banheiro Que top Rapaz Que top Eu peguei a melânica Porque a malhada Eu já tenho Mas vou atrás Caramba Rapaz Você vê na elite Não é? Tava falando dos raros Nunca antes Na história desse país Você pintou Fio base Pintei Fio base Pegou O casal De chital Marcha e a fêmea Malhada Um do lado Do rio Ele atirou Na feminha Quando ele viu O bicho Surgir lá No outro canto No campo De visão dele Ele mirou Pra lá Porque a gente Tava caçando O chital Era o marchinho Os dois Na sequência Cara Isso eu já achei Assim fabuloso Que coisa Agora isso aqui Ó Isso aqui é o seguinte Eu avistei A feminha malhada Porque eu tava vindo de lá E eu sempre olho Que nesses cantos Aqui tem campo Eu passei ali Sempre tem gama Aqui nesses campos E aí eu passei Mas a A melânica ali Cara Não tinha visto a melânica Bom Agora se eu fosse Eu agradeci O Doc Por causa Da sacanagem Que ele fez Porque se tu tivesse Matado a malhada Ali Tu não ia voltar Pra trás Sim Sim É Eu só tinha visto a malhada E ela seguiu Pelo desnível ali O Lipão Tá acompanhando Show Massa demais Um em um milhão Isso aí Parabéns Lipão Meu querido Muito show Muito show Cara Primeira vez Que eu vejo Aqui Mapa do companheiro Sávio aí Muito dez Muito dez Eu vou atrás Da melânica Eu ia tentar pegar As duas ao mesmo tempo Mas a folha Entrou na mira Quando eu atirei Na bicha Olha isso Olha Em todo esse tempo Que eu te acompanho Jogando Eu não lembro De tu encontrar Dois raros juntos Não Não Dois raros juntos Não Eu peguei Dois viados Na caçada Melânica Tá Vou Taxidermizar Aqui E agora Vamos pro retrato Cara Que dá Da hora Cara Que da hora Que da hora Agora vamos atrás Da outra A outra Tá perto Aqui na torre Tá no próximo Parabéns Ah Eu ainda digo Que mais Parabéns Pra galera Que Tem a chance De avistar Um Um animal Desse Cara Muito show Muito show Muito show De bola Cara Olha isso Por dentro Tu tá Atrapalhando Um bocadinho Lá está O outro Lá Calma aí Calma aí Que nós vamos lá Só tirou Daí Vem um bando Pra cá E eu só enxerguei Uma Olha aí Ó Muito show De bola Galera Muito Muito show De bola Presentão Pra vocês Aí Ó A gamela Menil Tá Aqui no mapa Já tinha sido Pego o macho Tá Quem pegou Foi o companheiro Horácio E agora Eu peguei a feminha Né Melânica Mas já pegamos O casal Tá faltando E já pegamos O casal De malhado Também Né Agora falta Só o machinho Tu pode Atirar Aí Lucas Dá 600 metros Eu vou Eu vou seguir A feminha malhada Ela deve estar No campo Da frente Mas Que bacana Acaba Que bacana Moço Quem caça Acha Da sua elite Então 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 Moço Só acha Quem caça Galera Só acha Quem caça Isso aqui Ó Só pra continuar Aqui Sabe Ó O gamo De número 11 Tá Isso aqui Ó Dos 20 Que é bacana Ó ela lá Ó Ó ela lá Viu Tá malhadinha Galera Ó lá Vocês querem Vim pro retrato Tô meio perto Eu acho Que mesmo Então quer vir O sábio já tá Lá no machinho Né sábio Aqui lá Que cê Cê derrubou Né O bicho também Tem juízo Não Correu o delete Correu logo No rumo do sábio Aí Tem jeito Não Mas tá aqui Ó Derrubamos A melânica E agora Entendeu A maiadinha Aqui galera Pra vocês A vida Como ela é Tá bom Simples assim Que que cê achou Agustão Que que cê achou Gostão Com certeza Deão Que ele sempre Supremendo Ele que eu concordo Porque Pegar Os animais Nessas condições É Surreal Muito show Cara Um aí E o outro Aqui ó Lembrando galera Tá 11 horas da manhã Não é mapa do Elite Mapa do companheiro É O sábio O sábio Abriu a sala Pra gente Porque eu abri Uma sala Tô precisando Aqui ó De 20 gamelos Pra poder Completar Os 900 Vocês olharam A segunda pontuação Tá 113 880 Então A meta do dia Pega esses 20 A meta da caçada Pega 10 Só que eu abri A minha sala Rodei 10 quilômetros Pra abater 3 bichos Né Então O sábio Veio Viu que tava ruim De bicho Não pode deixar ele Tio Abra a sala E aí Mandando esses belos Troféus Aí ó 3.500 metros Rodado na sala Aqui do companheiro Sábio E dois raros De gamelo Ainda né Dos gamos Duas seminhas Muito show Sábio meu querido Comenta aí A emoção De encontrar Um bicho Desse De cabra bruxo É Olha Também a emoção Com o lão Tipo Calpino Do cabra Mas é verdade A bicha É bem diferente Só que eu tô Querendo empalhar Essa bicha Vocês vêm pra foto Tá 700 metros Empalhe ele A gente vai que cai A sala Né Isso já aconteceu Antes Não vale facilitar Por isso 192 metros Tá Tem minha malhada Aí ó Gamelo Malhada Aí Pra galera Primeira coisa Ó Aproveitar os recursos Isso aqui Táxidermiso Direto Aqui Antes de tirar a foto Depois você vem E tira a sua foto Aqui Bem legal Aí ó Cadê Ah tá Eu comprei As poses Aqui Dos bichos Então Calma Machinho Aqui ó Olha Deixa eu dar Uma ajeitada Aqui No retato Saco De poiga Aoba Salve Companheiro Beleza Bom Demais Da conta Acabou Peraí Peraí Pô Aumentar o O áudio Aqui Pronto Ô Pô Eu sou novo Pô Não Também era novo É que o tempo Vai passando Pô 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 Pô